Olha o que a gente vai ficar com isso, é que é muito tempo, é que o passem de novo, é que sabe a tua própria vida, é que é a minha vida, é que é a minha vida, é que é isso aí, meu amigo, o que você já sabe, meu amigo, o que você já sabe, olha o que é que eu já vi, meu amigo, eu sou um amigo, meu amigo, eu sou um amigo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL